Música 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 Vou mostrar a minha inha? Cuidado, olha para isto É Georgina malanda Quem nos vira tem a pensar que estes gaios são malucos Não perdes muito e nala ai Anda Georgina já estamos calões Não parta com as mamas Eu não acho que ela vai aparecer comigo Música 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 E onde é que nós vamos hoje? Vamos ao Pomp Trek Eu não sei, eu fui raptado Como é que é o novo teste do Covid João? Agora o teste do Covid eu lhes insero Por via Retal Lá para diante e depois Pensei Olha aí, olha aí Mas foi bem design Estamos ready para andar aqui na Pomp Trek Olha, por acaso não posso usar-me as lovas? Posso? Das tuas? Posso? Estas ou aquelas? Se tu quiseres usei estas Obrigado Dá-lhe brita Bem, queria mandar aí o próprio se há a malta que construiu aqui a Pomp Trek Só acho que é melhor não descer o gate Porque madeira molhada não é muito segura Certo 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 Nis E aí E aí E aí E aí Vai para a linha de fora, eu vi logo, muito flow e puxa, muito bom, stylish, nice, é o melhor do peito que tuas. Vamos, vamos, vamos. Tivemos agora aqui algum tempo a pensar em alguns sets e vamos fazer aqui um game of bike. Temos aqui o cara Davis já a aquecer e temos aqui o João que vai perder como é óbvio tipo, não sei o que é que estás aqui a fazer. O David até me ganha, tu esquece, não estou a acusar a pressão, estou-te só a dizer. Pedra, papel ou tesoura, quem ganhar escolhe a ordem. Mentalidade vencedora, está a ganho. É sempre pedra, já está a ganho isto. Pedra, papel, tesoura. Sempre pedra, caralho. Eu sou o primeiro. David é o segundo, tu és o terceiro. Já pensaste no teu primeiro set? Imagina, quem falhar o set leva a letra? Não, quem falhar o set não. Food jam. Food jam. Na primeira nozinha? Sim. Depois fake e peixares como quiser. O cara Davis, o que é que tens para setar? É aquele encaixa ali e não vale ficar curto. Estou com força, eu venho com os boxers, não é de onde chegava Ana. É dulce e camino. Ai, que fininho, bro. Comi o set, naquela mesa onde tu fizeste foot jam, um no foot. Está-me a fazer a estratégia da vida devagarinho? Não pudemos contar. Vamos fazer um encaixinho. Cá tenho o set. E é assim, peço desculpa, eu não sei fazer manobras. Sou o pedreiro, por isso o meu set é só puxas. Vamos começar dessa bomba para a curva. Vou até atrás. É basicamente tire slide. Estás a ver? Aqui em cima. A traseira tem que raspar e tem que sair no ar. E aí, que merda. É um foot jam. Pronto, está tudo. A pessoa que tenho que fazer isto é todo o que está bem. Geralmente para a ferida. Não dá, não dá. Eu para manobras, eu vou... Esquece, não dá isto. Bi, subi. Isto contou? Isto é um foot jam? Isto é algum foot jam? Isto vai ter que ir ao vídeo árbitro. A traseira estava no ar quando eu pus o pé no... Não houve ali o clique. Oh, não houve o clique não. Tu raspaste com o pé no pneu. Fugiu-me o pé. Vamos-lhe dar uma repetição? Dá a segunda take. Dá a segunda take. Tem o segundo take. A raza não sabia que isto existia. A repetição do penalti que o júri está muito difícil. Isso. Se não fosse Blue Game, eu tinha tirado os pés. Eu vou setar, passar este salto sem bater atrás. Passou. Eu vou setar. Vamos chamar a trecha aí, está bem. Trecha este é o pepe aí? Sim. Por cima da ponte track, para o outro lado e fazer a curva. Bateu atrás. Foot plant e a terra aqui na recessão. Pode... A traseira pode bater em cima. Olha. Até lá vamos contar isto. Vamos fazer o mesmo duto 360. Ok. Lindo. Sou eu, não sou? É. Faço já isto da brincadeira. Obrigado, obrigado. Fazer este salto aqui, fazer tipo... Nos mangles assim. Ok. Foi. Vou setar um table naquele salto. A pensar. Fica inteligente. Pode deixar de um bique-bique. É duas tentativas, não é? Na letra final. Sim, sim. Voltamos aqui para a curva. Sim. Olha aí. Passou. Acabalou-me. Oh, passei. Pula. Passou. Passou. Oi, oi, oi. Chapada no cu neste salto. Chapada no cu neste salto. Mas atenção que ele ainda está em vantagem. Sim, cara. Ele só tem ganho. Ele só tem ganho. Leak, 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 leak. Vou fazer um Tuck no Ender neste. Não fiz, não fiz? Desastre. Ok. Vai. Bora. 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 Está feito. O Johnny é o homem das vitórias. É o homem de tudo. Perdeste para o último, sabes? Eu perdi, mas foi um bocado e cheio. Pedro, você é uma coisa a dizer? Tenho a dizer que estou feliz com a minha perrota. Senhor João, muito parabéns. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. 31 segundos e 08 milésima. Ui, estou a ver do novo. Vai. Vai, vai. O tempo? 4.06 32,78 Está gravado as cenas, eu fui gancedor de uma e tudo outra Portanto, o canal é do Pedro, mas ele não ganha nada, não ganha nada, não ganha nada. O que é que ganhas com o teu canal? E a pessoa vai dizer, o que é que ganhas com o teu canal? Em dinheiro iria ele a chorar, tipo, não ganha jogo nenhum, a cair-lhe uma lágrima. Já ganhei um vídeo de bom vezes que eu ganhei. Um, pelo menos, vai. Um, pelo menos, vai. Ó João, vai te f***, mamaste as letras, não vou dizer nenhum texto nenhum. Temos é que começar a ir a dirt's, spots de dirt's mesmo. É que o Pumptrack é sempre mais do mesmo. Encontrei vinte cêntimos. Olha, afinal ganhei alguma coisa ruim. Afinal ganhei alguma coisa. Malta, entretanto já estamos a ir embora. Foi uma fantástica experiência, uma má na cabeça, mas ó pá, às vezes tem que ser. A vida tem coisas destas, a vida é injusta, como é óbvio, eu ganhava só. Pronto, se eles fizeram o batal, que seja a última vez que me ganhas. David, nós somos amigas. Tudo bem. Mas podias me ter deixado ganhar. Ao menos não me deixaste ganhar este cat. Vamos ir embora. Vamos ir indo. Estás a perceber João? Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal. Passem no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá. Não é João? Sim. O meu Insta não tem coisas fantásticas? Eu já mostrei no último. Já mostraste no outro vídeo? Já. E se tiver povo novo, a ver agora. Como é que vamos fazer? Nós já temos que ver aí outros spots de dirt's mesmo para ir. Dizem ao povo do canal para comentarem aí se podes quiser para ir. Vá. Protei-vos bem. Um abraço. Oh. Vamos à Georgina também. Pensas que algo não conta? E tchauzinho. Ah, é a Georgina. A Georgina diz a diz. Georgina Malandra. Não confundir com a esposa do Cristiano. Não, não. Eu gosto muito de Ronaldo. Não quero, pronto, incentivar ou chamar nomes à esposa dele. Não é nomes. A Georgina é uma mulher de respeito. Georgina Malandra. Esta é a Georgina Malandra. Esta é a Georgina Malandra. É Malandra. Vamos lá. Georgina Malandra. Já saltou. Tchau, tchau.